Graças a Deus, não temos notícia de morte aqui no litoral, na cidade de Parnaíba. Pelo menos nessas últimas 42 horas, nesse final de semana, não foi ninguém assassinado em Parnaíba. Porém, uma pessoa que pilotava uma motocicleta poderia ter tirado a vida de alguém porque ele estava completamente alcoolizado. Ele estava ali com um veículo automotor que se tornou uma arma, nas mãos de pessoas que estão ali fora do sentido, ou seja, alcoolizados. E aí a polícia recebeu a denúncia de que o rapaz estava, sob efeito de álcool, conduzindo essa motocicleta, colocando a vida dele e a dos outros em risco. A polícia conseguiu realizar a abordagem a este homem e realizar também a sua prisão. Nós temos todo o registro da prisão deste homem que, inclusive, realizou o teste do bafômetro dentro da delegacia, onde foi comprovado de fato que ele estava alcoolizado. Acompanhe. Foi preso em Parnaíba no último final de semana um jovem identificado como Ítalo da Silva Brito, de 22 anos. Ele foi preso pela polícia militar em situação de flagrante delito, pois o mesmo pilotava uma motocicleta quando estava alcoolizado. O acusado colocava a própria vida e a de terceiros em risco ao pilotar um veículo automotor embriagado. Ítalo da Silva fez o teste do bafômetro na delegacia. O teste apontou um teor alcoólico de 0,86 miligramas por litro de ar expelido. A prisão de Ítalo aconteceu no sábado, dia 9 de março, quando ele pilotava motocicleta na rua Oswaldo Cruz, no bairro Planalto, na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Além do estado de embriaguez, o acusado não possuía carteira nacional de habilitação. Ítalo da Silva Brito foi autuado pelo delegado Rodrigo Melo, que arbitrou fiança de 2 mil reais para que o jovem pudesse responder ao processo em liberdade. Um indivíduo, ao vista da viatura, saiu disparado por cima da praça, pondo em risco a vida de muitas crianças, que eles se encontravam. Então, ao abordá-lo, fizemos algumas indagações a ele. Então, vendo o estado invisível, o estado de embriaguez, fizemos a prisão e a condição até que é a central. Pois é, fica a dica aí que andar alcoolizado em qualquer veículo, motocicleta ou carro, pode gerar uma prisão, né? Verdade, Mesquita. A gente mostrou, inclusive, agora há pouco com o Lucas Padula, lá em São Paulo, um motorista supostamente alcoolizado, que quase provocava uma grande tragédia. Infelizmente, depois de tudo, só pagou fiança e está lá curando a ressaca dele. É uma lástima, né? Nossas leis, né? Nossas leis. Precisamos aí dos nossos representantes do parlamento, que deem aí uma acochada ainda mais nessas leis de trânsito, né? Mesquita, o cara de Parnaíba para o Congresso Nacional, o nosso deputado federal. Eita, meu Deus do céu. Renato, quer me meter em boca mesmo, viu? Quer, quer te meter em confusão. Mesquitinha, meu amor, um ótimo dia para você, uma ótima semana. Vamos encerrar junto aqui o programa? Ô, Mesquita, eu tenho uma pergunta para você. Lá vem. Pergunta. Como é que foi o seu final de semana? Foi bom, graças a Deus, na paz, sossegado. Qual praia você foi? Camarãozinho. Ah, dessa vez eu fiquei em casa. Tá enjoado de praia, é? É, eu enjoei muito. Rapaz, isso é um deboche. Isso é um deboche. Meu amor. Isso é um deboche. Isso é um deboche com quem está em Teresina e região, rapaz. Isso que não tem uma praia. Com essa, nós encerramos o crime e castigo de hoje. Obrigado, Mesquita. Bom dia, Mesquita. Até amanhã. Até amanhã. Olha, a Elia aí não sente saudade da Europa, porque ela só vai de ano em ano lá, né? Rapaz, a dona Ildezina veio aqui perguntar se ela ia morar lá na Europa. Toda semana lá, trabalhar, que é bom. O Renato inventa tanto que até a dona Ildezina tá acreditando. Ela tá igual o Ildz. O Ildz quer trabalhar de Orlando pelo... Ah, tá certo, tá certo. É, pelo FaceTime. Não vai ter as autarquias não, porque aí dá confusão. É, mas é... Não, minha gente, vamos encerrar o programa, pelo amor de Deus, pela hostia. Um ótimo dia pra você e até amanhã. Au revoir. Au revoir.